Boas, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Screen Detectives Podcast sobre cinema e televisão, onde maioritariamente falamos de cinema. Bem-vindos! Já, sejam bem-vindos a mais um podcast de Screen Detectives. Ok, chega. Ok, eu já não tinha dito isso. É, provavelmente, mas eu perdi-me nas palavras, então preferi terminar aquilo que não iria dizer. Ok, faz sentido. É. Então, nos dias de hoje, dia 26 de julho, já estamos na segunda metade do ano, motivador, como o tempo passa tão devagar. Fólico! Está a vida a passar por nós, pô! Já faz uma semana, quase, desde que a Comic Con... Quer dizer, tecnicamente começou hoje, há oito dias atrás, não é? Foi na quinta-feira, ou na sexta? Não, mas hoje é sexta, então. Hoje é sexta. Então? Há, foi na quinta-feira, pois foi que até tivemos essa discussão. E pronto, faz uma semana que deixámos a Comic Con. Portanto, agora estamos a entrar naquela altura de finais de verão, inícios de outono e inverno, que é sinónimo do início também da corrida aos Oscars com o Festival de Veneza, Toronto e por aí fora. E, para abrir as hostilidades... Não, não é hostilidades. Como é que dizes? Como é que é? Para... Sim, para abrir as host... Não sei a hostilidade, parece-me uma cena boa e agressiva, mas pronto, não interessa. Para abrir o dia, vamos começar a falar sobre uma coisa que é importante que vocês, se já não souberem, vão descobrir. Que é a Herdade, o filme que falámos na semana passada, se não estou em erro... Ou há duas semanas, sim, mas... Whatever. Sim, que estreou em Portugal. Sim, do Tiago Guedes. Exato. Foi escolhido para a competição oficial da edição número 76 do Festival de Veneza, que já há quase 15 ou 20 anos, acho eu, que nós não tínhamos um filme longa-metragem, atenção, nomeado na categoria principal do festival. Também lá, por lá, vai estar Quem Escladram aos Pássaros, do Leonor Teles, que, para quem não sabe, foi a realizadora que há uns anos atrás ganhou o Urso de Ouro, em Berlim, pela curta-metragem Baladas de um Batarcaio, se é que eu estou a pronunciar o título corretamente. Mas, pronto, é isto. O filme Tiago Guedes, a Herdade, vai estar no Festival de Veneza, que é o início da corrida aos Oscars, o que pode significar que eles podem manter na corrida ou não. E isto tudo, na minha opinião, vai muito depender, e como para quem já acompanha estes anos de cinema, e de como funciona esta corrida aos Oscars, a indústria, vai muito depender, não sei se concordas comigo, mas vai muito depender da recepção que o filme vai ter neste festival. Ser aceito é uma vitória, sim, mas não importa muito se ganha ou não o prémio principal, importa sim é se é bem recebido. Porque se for bem recebido, é um sinónimo de qualidade, ou como é óbvio, e logo, é sinónimo que vai provavelmente ser aceito nos festivais que por aí vêm para o resto do ano, que, se tudo correr bem, pode fazer história e ser nomeado para o Oscar de Melhor Filmes Estrangeiro. Sim, é tal coisa. Pode não render... Aqui o que interessa é a palavra do júri e dos críticos. E, neste caso, também em outras revistas estrangeiras, e jornais e os mídias lá fora. Óbvio que se for bem recebido e tiver, pronto, tiver uma boa crítica, o filme vai... Primeiro vão ter de concorrer, como é óbvio. Claro. Mas, pá, pode passar aquelas primeiras eliminatórias, porque tu concorres, depois há... Como é que é? Tens os pré-nomeados. Sim. E só depois é que tens a lista final dos nomeados. Se tiver uma boa crítica, há de ter uma boa chance, pelo menos, de ir aos pré-nomeados. É, isto é como tudo. Tem que ser criado hype à volta do filme. E o hype começa na recepção que vai ter no festival, porque por mais que o filme já tenha estreado em Portugal, ou vá estrear, já não me lembro. Eu acho que ainda vai estrear. Eu acho que é só lá... Acho que é para o final de agosto. Já não me recordo propriamente da data de estreia. Sempre que a gente falou foi do trailer, não foi? É. Pronto. E é isso, tipo, agora é esperar por ver. O festival começa quando? Ora, boa pergunta. Deixe-me ver aqui as datas. Não sabes. Digo-te já. Espera só um bocadinho. Mas sim, opá, é tal coisa. Eu se fosse, pronto, se fosse o realizador, 28 de agosto a 7 de setembro. Ok. Se fosse o realizador, vá, produtor do filme. Não sei quem é que depois tem a palavra e o poder para a candidatura à Academia. Mas se o filme tivesse uma boa recepção neste festival, inclusive depois pode passar noutros festivais, não sei se isso funciona assim, mas caso tivesse uma boa recepção neste festival, eu concorreria aos Oscars. Sim, mas isso de concorrer aos Oscars não depende só deles, depende também do Instituto, acho que é a Academia de Cinema de Portugal, uma coisa assim, que escolhe qual é o filme português por todos os países. É assim, um país escolhe qual é o filme que vai representar. O país nos Oscars. Ah, é? Eu não sabia. Portugal, o ano passado, acho que mandou aquele do Nuno Lopes, o ano passado, ou é dois anos? Aquele do Boxe. Do São Jorge. São Jorge. Pelo menos falou-se disso, não sei se não se chegou a ser esse. Acho que não, meu. Olha que eu acho que não. Já tem três anos para aí, não é? Já não sei. Mas pronto, é assim que funciona, estás a ver? E agora é esperar, porque claro que neste momento tens o Variações, que vais triar agora em Agosto. Epá, não sei, não sei se... Porque esse, pá, é uma personalidade portuguesa, mostra também muito a cultura de Portugal e fala sobre um tema que, querendo ou não, é um tema que vende, que é a homossexualidade. Ponto final. Sim, mas, opá, vamos lá ver uma coisa. Entre mandar uma coisa que tu sabes que é tu, que fez parte da tua cultura, e ainda hoje faz parte da tua cultura, e entre mandar uma coisa que é mais, não digo mais segura, mas que tenha mais qualidade, porque assim, o filme do Variações, não vi, tal como não vi a herdade. Ainda vais triar. Diz, diz. Ainda vais triar, é só no final. Ainda vais triar. Pronto, mas vamos assumir já... À partida, vamos fazer de conta que a herdade é um filme com muito mais qualidade do que o do António Variações. Sim. Vamos só fazer de conta. Embora o António Variações faça parte da cultura portuguesa, tanto a nível social, como a nível musical. Sim, cultura, exato. Sim, faz parte da nossa cultura. Ainda hoje a música dele passa nas rádios e o caraças. Agora, entre mandares um filme que tem muito mais qualidade, mas é pura ficção, e entre mandares um filme que não tem tanta qualidade, mas que vai transmitir a tua cultura, é pá. Não, atenção. Onde eu quero chegar só com isto é que eu não estou a julgar pela qualidade de cada um, porque não sei. A verdade é, este do A De Herdade já está no Festival de Toronto também. que é outro, que até foi quando estávamos em off que eu confundi, lembras-te que eu estava a dizer o Toronto e a Rondonesa. Porque eles também já foram aceitos no Festival de Toronto, que acho que é para setembro. Logo aí, tu estás a ver que este filme está a ter um, pronto, uma recepção diferente. Agora, será que mandaram o Variações para os festivais? Não sei. Pois, lá está, mas por isso é que eu disse. Vamos fazer de conta. Sim, porque... Não tem algo concreto. Se calhar o Variações até pode estar melhor que a Herdade. Não, não, eu até, eu não sei, né? O trailer do Variações também parecia bom, não é por aí. É esperar para ver. Mas onde é só chegar é que o Variações, por mais que a gente queira ou não, Hollywood é uma cidade de modas. É uma cidade, uma zona de modas. E os Estados Unidos, no geral, é uma cidade de modas. E gerem-se a partir daí. E se a moda agora, e já há uns anos, é a homossexualidade, quando eu digo moda não é de uma forma má, é o que é. São as tendências. Em termos de filme, da arte, a homossexualidade, filmes sobre a homossexualidade. Neste caso, a homossexualidade, sida, ser um outcast, não é? Que era o que ele era. Era um gajo, pronto, que nem toda a gente o aceitou na altura e à frente do seu tempo também. Vende mais. É só aí que eu quero chegar. Sim, isso é certo. Isso é certo. A academia gosta muito dessas coisas. Mas pronto, é bem, é esperar-nos, não é? Que é como tu disseste, pá, depende, depende. Agora, nesse aspecto, o que é certo é que é a verdade que lá está. Exato. Não é mau todo. Podia não estar lá nenhum. Sim. E não é todos os dias que se ouve falar, principalmente assim, a nível cinematográfico, pronto, seja longa ou curta-metragem, pronto, projetos portugueses que estejam em festivais, é o último que ainda me lembro e que ainda me está assim mais na cabeça, foi aquele do Rafa, que foi ao Urcedor. Sim, sim, mas esse também era curta. Também era? Sim, tudo bem, tudo bem, mas é o único e é o último que me ficou assim mais na cabeça. Se tiveste agora do Leonor Teles, que eu disse há bocado, mas sim, assim mais, que se ouviu até falar mais nas notícias, acho que foi o Rafa, sim. E aí, porque o bacana andou na nossa escola, pronto, não interessa. Mas também há uma coisa importante a saber, a Leonor Teles é de origem cigana, é de origem cigana, é etnia cigana, é etnia cigana. E eu acredito, isto pode ser um bocado polêmico, mas em parte, quando, não sei, achei que deram uma atenção maior ao realizador do Rafa, que agora não lembro do nome, mas é um homem, e na altura a Leonor Teles passou um bocado despercebida. Pelo menos eu senti isso, eu na altura soube da notícia, passou nas notícias, mas não foi dada uma atenção tão, pronto, se calhar não tão mediática, se calhar havia notícias mais importantes na altura também, isso é tudo relativo. De qualquer forma. Se fosse hoje, se calhar seria ao contrário mesmo. Sim, exato, exato, é isso que eu estou a dizer. De qualquer forma, é desde 2005, desde o filme O Fatalista de João Botelho, que foi o último a ser nomeado para a categoria principal no Festival de Veneza, ou seja, eu há bocado disse 15 anos, afinal são 14 anos, depois vamos ter outro filme nomeado na categoria principal do Festival de Veneza. Noutras Notícias, ou ainda tens alguma coisa a acrescentar? Não, por acaso não tenho, opá, espero que o filme ganhe e se não ganhar, ao menos que as pessoas, que o júri e os mídia gostem de o ver. Exatamente. E não se esqueçam, vai estar nos cinemas em Portugal daqui a uns tempos. e depois vai estar na RTP dividido em três partes. Exato, dia 19 de setembro. 19 de setembro estreia em Portugal e para quem está interessado variações estreia dia 22 de Agosto. Noutras Notícias, temos o trailer que ainda está fresquinho, veio da Comic Con que a gente passou-nos um bocado ao lado, mas que agora vamos falar sobre ele. Porque na altura há 11 anos atrás, acho que foi, 2008, não foi? 2009. 2009, ou seja, há 10 anos atrás, faz sentido. Fomos ver isto ao cinema e a gente divertiu-se bastante, foi pena que na altura não fizeram a sequela, mas afinal vai haver uma sequela 10 anos depois de Zombieland, Double Tap, que já se ultralou. O que achaste, Daniel? Achei gente a mais. Ainda continuo com a mesma ideia daquilo que falei contigo há bocado, ainda antes de começarmos a gravar. Achei gente a mais. O primeiro filme eram só eles os quatro e o Bill Murray. Foi Weatherfish. Pá, tipo, quatro pessoas, cada uma com a sua maneira de ver as coisas, personalidades completamente diferentes. Tens o BDS, tens o Cagão, tens a rapariga que afinal tem mais tomados que o Cagão e tens, pronto, na altura era uma garotinha, não é? Que era uma freak em parte, não é? Era um bocado freak. Freak no sentido de ser acima e molequinha, não no freak no aspecto. Sim, 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 sim. Pronto, 10 anos depois, não é? Mais crescidos, como é óbvio. Exato. O Di Orson está igualzinho. E o Jesse Eisenberg também está igual. Mas esse Cagão parece sempre igual, não? Sim. A nível, tipo, pronto, com o passar do tempo parece que tem sempre a mesma idade. Pronto, Emma Stone parece estar mais séria, tirando ali uma parte ou outra em que, pronto, nota-se que ela continua parva e, pronto, a garotinha que, afinal, já não é garotinha, não é? E está a passar, digo eu, pela adolescência, por algo do género. A atriz? Sim, 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 é Abigail Presley. Não, tem a minha idade, tem 23 anos. Está bem, mas não sabes qual é a idade que ela tem no filme. Ah, ok. Sim, eu também ainda estou a passar atrás. Não estou a falar da atriz. Não sei, não dá muito, a mim dá a entender que já está ali numa fase de adulta, mas não sei, sim. Não sei, tipo aquilo, dá-me a sensação que é tipo uma pós-adolescência, um pré-adulto com aquela coisa tipo da erva, estar a fumar erva e o caraças e aquela rebeldia, né, tipo, meter-se com o primeiro gajo que aparece à frente. Pá, típico dos americanos. Pá, não, voltam, vão voltar a um, como é que é, como é que eles lhe chamam o carnival, tipo uma feira popular, ou seja, a essência do primeiro filme continua lá. Pá, também não há muito mais, não há muito mais a dizer. Sim, acrescentar assim sobre a história, sim. Agora, que demoraram, já, demoraram, houve muita, houve muita, muita coisa à volta da produção do segundo filme, tanto que não era para sair um segundo filme e há uns anos atrás era para sair uma série. E chegou a sair o e-piloto só? Chegou a sair o piloto, tinha, estava fixe, estava fixe, tudo bem que eram com atores diferentes, como é óbvio, não é? Não íamos ter estes quatro atores num canal aberto a fazer a série do Zombieland, a receber se calhar 10 mil por episódio. Sim, porque aquilo naquela altura foi muito secundário, aquilo era um canal de qualquer tipo sem expressão. Pois, opá, realmente não me recordo qual era o canal, mas que tinha qualidade, tinha. Sim, tinha, estava tipo perfeito. tão simples quanto isso, estava bem feito e, pá, e estava giro. A coisa sobre este filme, na minha opinião, que eu vejo, é pá, que foi o que eu te disse também quando ainda não estávamos a gravar, que eu fiquei um bocado com aquela sensação, pá, passou tanto tempo, até que ponto é que eu ainda me importo com a história deste pessoal. mas, de qualquer forma, quero saber o que é que eles vão para aqui inventar. E até me deu uma vibe fixe o trailer. Concordo contigo, é muita gente, mas, uma coisa que eu estou com um bocado de medo é o facto de ser muita gente e estarem a... É isso, o facto de ter muita gente assusta-me um bocado só porque o que rendeu tão bem no primeiro filme era a harmonia, por assim dizer, entre os quatro, a dinâmica que os quatro tinham e estar a pôr tanto da personagem no meio, não sei até que ponto é que não pode... Estragar tudo. Exato. Eu também fiquei com essa sensação de, tipo, como é que é... Aqueles quatro eram o suficiente. Já temos a confirmação que vai aparecer o Bill Murray outra vez. Sim, que dava aquele... aquele... acrescento genial e mais que suficiente, não é? Sim, era para desenjoar daqueles quatro que estavam ali aos tiros uns aos outros. Exato. agora estar a acrescentar pelo menos mais quatro que se viu no trailer. Aham. É pá, não sei. É pá, porque eu acho que é demais. Claro que eles não podem fazer exatamente igual, a mesma coisa igual, a mesma forma. Óbvio. E atenção, um dos objetivos do primeiro filme era eles encontrarem mais pessoas. Sim, sim. Tivessem vivas. Portanto, mal seria que chegassem ao segundo filme dez anos depois e não tivessem encontrado ninguém. Sim, exato, exato. E vamos descobrir o que é que se passou, digo eu, no passado e tal. Pá, vai estrear em outubro pela altura do Halloween. Vai ser uma estreia mundial, por isso dia 18 de... Em Portugal, por acaso, vai ser dia 10. Na maior parte dos sítios vai estar entre... Por acaso, não é mundial, mundial. É assim um bocado espaçado entre novembro e inícios de outubro. Em Portugal vai ser logo... vai ser um dos primeiros países. É dia 10 de outubro deste ano, por isso daqui a três meses. Mais três meses? Sim, três meses. Está aí, logo no início de outubro. Para quem ainda não viu o trailer, está no YouTube, está em todo lado. O elenco é, como o Daniel disse, é mais gente, é Emma Stone, Zoe Deutch, que é Madison, que é uma personagem nova. É Abigail Breslin, que é Little Rock, que é a irmã da Emma Stone. O Bill Murray, que também está confirmado como ele mesmo, o D'Alson, o Jesse Eisenberg, depois tem as novas edições, que é Rosário Dawson. Luke Wilson também, e são esses mais assim os nomes que chamam mais a atenção. Luke Wilson, eu pensei que ele tinha morrido, mas afinal não, ele está vivo. E é isso. Acho que o Zombieland está tudo, não é? Sim, o Zombieland já está tudo. E agora, em notícias, que para quem tem 25 anos, nasceu neste dia, neste ano, que foi há 25 anos atrás, foi em 1994. Ok. Se olhar, há pessoas nesta conversa que se podem relacionar com esse ano, não sei. Ok, continua. E que vai fazer agora, 25 anos também, não só que o Daniel nasceu, mas que o Pulp Fiction, um dos clássicos do cinema moderno, realizado por Quentin Tarantino, vai voltar aos cinemas portugueses para celebrar esta data tão especial. Como tal. Sim. E por que não te diz isso? Não, continua, continua e estava a concordar com o que estavas a dizer. Continua. E é só dizer, isto é um clássico dos anos 90 e dos dias de hoje, daí um clássico, não é? Porque mantém-se relevante ao longo do tempo. Na altura, isto é um filme muito pequeno, com cerca de 8 milhões de dólares. Na altura, era pequeno para a média de orçamentos em Hollywood, mas acabou por arrecadar mais de 200 milhões de dólares em bilheteiras em todo o mundo. As sessões vão estar um bocado por Lisboa e Norte e Sul do país. Sim. Norte e Sul, literalmente. E são o Chico? Literalmente não, vá. Ok. Do Porto a Lisboa, vá. De Braga a Lisboa. Ok. Não vai estar no Porto? Ah, de ser-te do Porto, ok. Mas vai estar o quê? Em teatros e por aí, não é? Sim, em salas exclusivas, basicamente. Ok. Para o pessoal que quer saber mais sobre isto, isto vai ser uma cópia digital restaurada, ou seja, não é aquele, pronto, que é normal, não é? Vai estar em Lisboa no Cinema Monumental, no Cinema Charlotte em Setúbal, no Teatro Municipal Rivoli no Porto, no Teatro Circo em Braga e no Teatro Académico de Gil Vicente em Coimbra. Isto tudo... Exatamente. De 24 a 1 de Outubro. De 24 de Agosto a 1 de Outubro. A 7 de Outubro. Acho que a última sessão em Coimbra é 7 de Outubro. Sim, 7 de Outubro. Desculpa, desculpa. Pronto. 7 de Outubro. O filme tem 2 horas e meia, para quem não sabe, é... pá! É os diálogos que são brilhantes e a narrativa também. Isto ganhou o melhor Oscar de... Ganhou o Oscar de melhor argumento. Só. Só. Sim, que na altura, porque isto é uma história engraçada sobre este filme. Este filme, na altura, neste ano, foi contra o Forrest Gump. Yeah. E o Forrest Gump, na altura, durante o ano todo, quem esteve a ganhar os estivais todos, a limpar tudo, inclusive ganhou a Palmador no início do ano em Cannes, foi o Pulp Fiction. E depois, chegou aos Oscars e como sempre, como isto leva-nos à conversa de há pecado, que o Forrest Gump é um herói americano, Era um gajo burro, com poucas capacidades. Ele não era burro, atenção. Ele não era burro. Burro não era. Era retardado. É pá, eu acho que ele não era o inteligente, não tinha a inteligência comum que nós damos como inteligência. Ele era um gajo bastante inteligente no sentido, no sentido de ir atrás das coisas e de conseguir. E o filme era essa a mensagem, era que todos, por mais dificuldades que tenhamos em certos aspectos da vida, conseguimos todos superar desde que tenhamos vontade de o fazer. E essa mensagem acaba por ser um dos grandes pontos fora o Forrest Gump, que está brilhante, o filme está muito bem feito, grandes representações e isso tudo. A questão aqui é que o Pulp Fiction, na altura, em 94, revolucionou a forma de se fazer cinema, que foi a última vez que aconteceu também em 94, foi com o Pulp Fiction e o Shashok Redemption. Eu nunca sei dizer o nome do filme. Shoshank. Exato. Mas para você dizer a Shoshana. É. E é um marco do cinema, isto, 94, é o último grande marco do cinema, foi em 1994. e por isso, para quem quiser ter essa experiência de ver o filme no cinema, porque o pessoal que está agora nos seus 20, até mesmo 30, nunca se calhar teve essa hipótese, só provavelmente o pessoal assim dos 40, 30 e muitos para cima é que teve essa hipótese na altura, porque o filme, como é óbvio, era para maiores 18. E aí, se achas que sobre isto tens alguma coisa a acrescentar? Tenho. Eu entendo a tática do filme ir novamente para os cinemas. a desculpa que vai fazer 25 anos é peta. Isto tudo é para poder ultrapassar os Avengers no box-office. Exato. Daí o filme voltar a estrear. Portanto. Exato, é esse o objetivo. Um filme que tem para aí um box-office se calhar de 300 milhões, não, 200, era 200 milhões. 200 e pouco milhões, é. Exato, vai fazer 2 bilhões, não é? Oh meu, não sabes pá, não sabes. Já agora, uma curiosidade interessante, o filme estreou 25 de novembro de 1994 em Portugal. Para acaso não sabia disso. Mas é engraçado porque Portugal costuma ser bastante atrasado, agora já não tanto, mas na altura, durante muitos anos, os filmes chegavam muito tarde a Portugal. Agora estão a voltar a chegar tarde. É o que é. tirando aqueles maiores blockbusters, os filmes estão todos a escatar. É o país que temos. O que é que se pode dizer mais? Ah, uma coisa que eu me esqueci de falar. Ok. É a questão do Spider-Man, que a gente começou no último podcast, acho que eu, na quarta-feira, que é que falámos que ele tinha que... Atingir um bilhão de dólares. Exato, e o que é que aconteceu? Epá, atingiu-me. Ou seja, isto significa que já tens garantido que... Eu? Eu não tenho garantido nada. Quem está com os tomates aliviados é o Kevin Feige, que já pode fazer mais filmes com ele. E já isto que é que era agora a Marvel perder a ser o Spider-Man? Se à toa deixava de aparecer os filmes. Epá, durante os próximos dois anos não vai haver Spider-Man para ninguém. Isso é certo. Então? Então até 2021 tu já viste o calendário. Ah, pois, pois, exato. À partida, um filme próprio do Spider-Man não vais ter. Não sei se depois a personagem poderá fazer participação em algum dos filmes. No entanto, também vale a pena intensificar, é o primeiro filme do personagem, ou seja, contando com a trilogia do Sam Raimi e com aqueles dois filmes que o Mark Webb fez, que é o primeiro filme do Spider-Man a atingir e a passar um bilhão de dólares. E é o segundo filme da Sony a passar essa marca. O primeiro foi o Skyfall do 007. O 007 aquele da Adel, não é? Já. Mas olha, pronto para o pessoal, já pode ficar aliviado. Também era bastante, já era um Era quase certo. Sim, era já um processo natural de... E nós na quarta-feira estávamos a falar em mais duas ou três semanas e olha, nem foi por si tanto. Ou não? Deve ter estagiado assim em algum país assim maiorzinho lá para as Ásias ou assim e rebentou logo aí com os valores, digo eu. Provavelmente. Epá, e por hoje é tudo, não é? Por hoje é tudo e chega que as pessoas já devem estar fartas de nos ouvir. Temos de nos habituar a fazer para aí vinte e poucos minutos de podcast. A gente diz sempre a mesma coisa, mas depois tipo às vezes cagamos na cena e tipo estamos a curtir de falar e o pessoal acha que nos está a curtir de ouvir. Se calhar as pessoas até vão chorar. Ai, não falaram mais vinte minutos. Mas pronto. Pessoal, vamos pôr os pontos nos is. Nós fazemos o upload dos episódios para o iTunes não é para estar a ocupar espaço aos servidores da Apple. É para vocês ouvirem. Nós temos um público humilde que não compra iPhones. Tem tudo Android. Está bem, mas há pessoal que também é esquisito com os PCs e tem Macs. Está bem. Mas pronto, isto tudo para dizer que estamos no iTunes, no Apple Podcast, no Spotify, no YouTube, Anchor FM, Anchor FM, no iTunes, no Spotify, no YouTube, e no iTunes, e no YouTube, e no Spotify, e no Instagram. Eu estou a tentar a tipo angariar desta vez mais estatísticas para o iTunes. Sim, como temos menos que meia hora, vamos só estar a dizer os sítios onde estamos. E a iTunes. iTunes. Ah, podem-nos também seguir no Apple Podcasts e no iTunes. E no iTunes, exatamente. Se estiverem interessados, não é muito importante. Estamos no Spotify, uma plataforma da internet. O iTunes também e o Apple Podcasts. Por isso, já sabem. Já temos YouTube. O YouTube, pois é. E com o YouTube e o iTunes. E o iTunes. E o Apple Podcasts, no caso, não terem percebido. É Apple Podcasts, iTunes. Ou o nome, o nome do podcast, por incrível que pareça, é o mesmo em todas as plataformas. Exatamente. Screen Detectives. Desde o YouTube ao Instagram, passando pelo iTunes. Exatamente. Já chega. Já chega. Pessoal, já sabem, se quiserem falar connosco, estamos no Instagram e no Twitter. Podem também falar connosco pelos comentários do YouTube. Falem-nos dos filmes que andam a ver ou séries que a gente responde. falem dos filmes que gostaram de ver ultimamente. Falem dos filmes que detestaram e perguntem. Vocês também detestaram este filme? É muito provável. Exato. Rapaz, é isso. É isso. Se vocês perguntarem e vocês gostaram deste filme? É pouco provável. Porque eu oposto que a maioria só vê filme pipoca. Boa ele, Gil. É por isso que temos tanta gente a ouvir-nos. É porque és tão simpático. Temos de ser mediáticos, meu. Exato. Temos de criar haters também. Não é só tipo o pessoal aí gostamos bem de vocês. Não é, Pia, meu. Estou à espera do primeiro que diga aí, sois uma merda. Pronto. Aquele que vai dizer aí, eu ouço os vossos episódios todos e são bem maus. Epá, tudo bem, mas ouviu? É isso que é engraçado. Isso é que é engraçado. É porque ouviu tudo e somos bem maus. E ainda se deu ao trabalho de comentar. Só por causa disso que ouviu da próxima semana para comprovar que vocês são bem maus. Pronto. Óbvio, a gente está aqui para te responder. Obrigado pelo apoio. Ouviste, Ricardo? É, a gente sabe quem tu és. Mas pronto. A sério que ele diz isso? Não, eu estou a inventar. Disse ou não mato. Ah, ok. Não conheço ninguém. É, temos de chamar o Ricardo para fazer um episódio connosco. Exato. Mas já sabem, pessoal, estamos aí nessas plataformas todas. Spotify, iTunes, Instagram, Twitter, YouTube, Anchor FM, iTunes, Podcast Addict, em todo lado. Em todo lado. Ora, até se pesquisarem no Google, vocês vão parar o iTunes. Exatamente. por isso. Epá, por hoje é tudo. Bons filmes e boas séries e vemo-nos terça-feira. Yeah, bom fim de semana. Bom fim de semana.